Ó, a mamãe vai ensinar. Ó, ó, faz boninha. Ó. Não pode pôr a mão. Agora tem uma garrafinha pra brincar. Até lá eu já tô na prática. Quer aprender com a garrafinha. É de Frozen hoje. Tá chique. Tá emburrada? Tá. Olha aqui. Você sabe brincar com a garrafinha? Hein, Frozen? Frozenzinha? Tá cantando? Tá cantando? Tá cantando? Tá cantando? Tá cantando? Tá cantando?